Quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. 1 Coríntios 1, 31 Às vezes as pessoas se orgulham do que são ou do que fazem. Porém, o orgulho é pecado. O problema é que ninguém escapa de ser orgulhoso. O nosso orgulho compete com o orgulho das outras pessoas. Com exceções, queremos ser e possuir mais do que os outros, ter mais destaque e ser mais reconhecidos. O orgulho ainda se manifesta quando pensamos que somos bons ou melhores diante das pessoas e de Deus. O orgulho é motivo de inimizades entre nações e famílias e é, segundo Deus, o que leva a pessoa à destruição. Contudo, o apóstolo Paulo fala do orgulho recomendado por Deus. Ele escreveu, Sim, ele pede aos cristãos de Corinto que olhem para si e considerem se eles são sábios. A resposta provável foi de que eles não eram nem poderosos e nem importantes. Mesmo assim, Deus o chamou à união com Jesus. Assim, ele sugere que se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe no que o Senhor Deus fez por eles. Esse é o orgulho bom. É aquele que nos faz esquecer de nós mesmos e lembrarmos do doador das bênçãos e do que o Senhor Deus faz em nossa vida. Deus diz que ele é contra os orgulhosos, mas bondoso com os humildes. A humildade começa quando reconhecemos o nosso orgulho diante das pessoas e de Deus. Unidos com Jesus, poderemos expressar o orgulho bom e, admirados, reconhecer que, apesar de pecadores, Deus nos chamou à união com o seu Filho Jesus. Com ele, olharemos para o que o Senhor Deus faz em nossas vidas. Os benefícios de se orgulhar no que o Senhor faz resultarão numa relação de confiança com Jesus e de respeito para com o nosso próximo. Oremos. Em nome de Jesus, amém.